Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais essa série aqui da Hora de Codar. E vocês ouviram bem sim, é uma série que a gente vai fazer sobre JavaScript para ensinar os principais pontos da linguagem. Então, eu, Matheus Batiste, vou aqui dividir a linguagem em várias sessões. Por exemplo, a gente vai trabalhar com fundamentos, depois com funções, depois com JavaScript assíncrono e por aí vai, para poder abordar todos os principais tópicos da linguagem e dar para vocês, em forma de curso, dividido em várias aulas, esse conteúdo tão bacana que vocês vão poder utilizar aí para poder se preparar para ser um desenvolvedor e compreender todas as partes do JavaScript. Então, tu que está aí vendo a primeira aula, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Esse é o nosso pacto aí que tu vai fazer para que possa entregar esse vídeo para o máximo número de pessoas possível, para eles poderem aproveitar todo esse conteúdo também. Se tu quer apoiar a gente mais ainda, se torna aí membro do canal. A gente tem planos com um valorzinho bem bacana e isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdo, cada vez mais conteúdo de qualidade, de forma gratuita para vocês, através aqui do YouTube. Beleza, galera? Então, boas-vindas aí a esse curso, no momento que tu está assistindo, não sei se ele já está todo completo, ou se ele está saindo ainda. A ideia é lançar um vídeo por semana para que a gente, como eu falei antes, cubra todos os pontos da linguagem. São vídeos bem densos, com muita teoria, mas também com muita, mas muita prática para tu poder ver como é que funciona o JS por baixo dos panos e entender cada detalhe dessa linguagem. Então, bora para a tela do PC, que eu vou te contar como é que vai se passar essa sessão de fundamentos. A gente começa do começo, né? Rodando JavaScript, aprendendo tipos de dados, criar variável, condicionais, loops. Então, vão ser aulas bem bacanas aí. Se tu já sabe um pouco, é bom para dar uma revisada. E se tu não sabe nada, também está no lugar certo. Bora lá, então. Bom, galera, eu vou dar uma visão geral aqui, com essa primeira aula, então é importante, para vocês verem o que vocês vão aprender ao longo dessas aulas. Então, a gente está na primeira etapa aqui do curso, né? A gente está na etapa de fundamentos do JavaScript, que é onde tudo começa, né? Então, essa aula, que é a primeira aula, ela não está aqui, mas ela seria aqui em cima, como a configuração de ambiente. Então, a gente vai aprender a rodar o JavaScript, tá? E também, né, fazer a execução de algum código, para vocês entenderem como é que funciona. E aí, depois, a gente vai poder partir para assuntos mais avançados. Então, estamos aqui, beleza? Nas semanas seguintes, a gente vai ver variáveis e tipos de dados, tá? E não se enganem só pelo nome da aula, né? Tem muito mais conteúdo dentro delas, tá? A ideia mesmo foi só generalizar, para que vocês possam entender o contexto de cada uma delas. Aí, a gente vai ver operadores e comparações, né? Operadores matemáticos, as comparações, né? Maior, igual, igual, igual. Os três iguais do JavaScript, a gente vai aprender em detalhes sobre isso. Condicionais, if, else, switch e outras situações, né? Que a gente pode cair utilizando, por exemplo, operadores lógicos, né? Condicionais mais complexas. Depois, a gente entra em loops, onde a gente vai trabalhar com for, while, do while. Já tem bastante coisa aí sobre iteração em arrays, né? Então, assuntos bem importantes para desenvolvimento em qualquer linguagem. Depois, a gente entra em funções, né? Funções nomeadas, digamos assim. Arrow functions, argumentos, retorno. Muito bacana também poder modularizar o código, né? E, por fim, a gente vai ter uma aula aí que eu reuni vários conceitos que são importantes e podemos dizer que até exclusivos da linguagem, né? Eu separei como escopo, host e outros, tá? Então, a gente tem programado aí essas sete aulas densas para falar de fundamentos, beleza? Depois, a gente muda para um outro tópico que tem mais algumas aulas nele, né? Até eu ver que chegou o fim aí dessa base da linguagem JavaScript, certo? Então, para começar agora, a nossa missão vai ser executar JavaScript na nossa máquina, fazer rodar aí no navegador. Então, o que a gente precisa primeiro, né? Um editor de código. Para esse curso aqui, eu vou usar o VS Code, tá? Se tu já tem o VS Code instalado, beleza, tu já está pronto aí para essa etapa. Se tu não sabe nem o que é isso, então vamos lá e vamos aprender a instalar esse cara. Bom, tu vai entrar no site aí, code.visualstudio.com, tá? Tu procura VS Code no Google. Ó, tu vai cair na página semelhante a essa aqui e tu pode clicar no primeiro link aqui, né? Que vai direto para o download, tá? Bom, aqui, galera, a gente vai escolher a melhor versão de acordo com o nosso sistema operacional. Então, se tu tem Windows, clica aqui. Se tu tem Linux, tu vai clicar em uma dessas opções. E se tu tem Mac, tu clica aqui, tá? Então, eu vou para o Windows. Ele vai baixar o executável. Ele muda de página. E assim que terminar o download, tu vai lá. Clica duas vezes naquele arquivo que ele acabou de baixar. Ó, ele vai abrir uma tela parecida com essa também. Tu vai aceitar os termos. Tu pode concordar com tudo aqui, que são opções interessantes para melhorar a usabilidade do VS Code na tua máquina, tá? Na próxima. E tu vai clicar em instalar. Aí ele vai abrir da mesma forma que o meu vai abrir aqui agora, só que eu não vou fazer esse processo, né? Eu vou abrir o VS Code direto. Bom, antes de abrir o VS Code, né? Tu vai ter que criar uma pasta aí para o teu curso, né? Para poder salvar e organizar todos os arquivos certinho, beleza? Eu vou utilizar essa aqui mesmo que eu criei. E eu vou estar utilizando o botão direito. Abrir com o Code. A partir desse momento, ele abre o VS Code para mim, ó. Vejou aqui. Abriu. Vou confirmar aqui. E pronto. Eu já posso estar utilizando ele, tá? Como é que a gente utiliza? Bom, para executar o JavaScript, a gente tem várias maneiras, tá? Aqui, eu vou ensinar para vocês a mais simples de todas. Que é criando um HTML, linkando o arquivo de JavaScript nele, né? A gente vai inserir um JS no HTML. HTML, e aí, através do HTML, a gente vai ter código JavaScript sendo executado, beleza? Então, para a gente separar bem as coisas aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando uma pasta, beleza? Que eu vou chamar de 1, fundamentos. Que é essa primeira etapa desse curso todo que eu falei para vocês, né? Bom, aqui a gente vai criar um index HTML, tá? Eu posso aqui no VS Code, né? Aperta exclamação e tap. Bom, o HTML, ele é como se fosse a porta de entrada do JavaScript, né? A gente não tem como utilizar o JavaScript direto no navegador. A gente tem poucas maneiras de executar o JavaScript no computador, né? O VS Code até executa, mas não é tão convencional, né? Geralmente, a gente executa através do navegador, beleza? Aí, o que acontece? Eu preciso inserir um arquivo JavaScript aqui. Que arquivo JavaScript que eu vou inserir? Eu tenho que criar. Então, na mesma pasta do Fundamentos, eu vou criar um arquivo chamado scripts.js, tá? Como o HTML também tem extensão .html, o JavaScript também vai ter inscrição, extensão .js. E todas as linguagens vão ter suas próprias extensões, beleza? Bom, seguindo aqui, eu tenho meu arquivo cru no HTML, e eu vou colocar assim, ó, curso de JavaScript no title, tá? E aqui embaixo, no head, eu vou linkar esse JavaScript. No VS Code, a gente pode digitar script e abertar tab. Ele vai criar as tags de abertura e fechamento. E aqui dentro, a tag de abertura, eu vou digitar src, que é src, ou seja, a fonte de onde é que vem o arquivo. E como o arquivo está na mesma pasta, eu posso botar .barra scripts.js. E isso vai fazer com que a gente tenha um JavaScript embutido no nosso HTML, tá? Aqui, eu vou colocar um atributo chamado defer, tá? Para que ele serve? Se a gente tiver qualquer ação utilizando elementos do HTML nesse arquivo scripts, ele vai fazer com que o HTML carregue primeiro e o arquivo de scripts carregue depois. Então, a gente, como a gente lida muito com HTML no JavaScript, a gente não vai ter nenhuma interferência, nenhum problema de JavaScript utilizando essa lógica aqui, né? Essa forma de chamada. E mesmo se a gente não utilizar nada de HTML lá no JavaScript, não vai dar nenhum problema. Então, a gente pode sempre estar chamando assim, beleza? Bom, eu vou abrir aqui meu HTML, a gente pode abrir direto o navegador, mas eu costumo utilizar uma extensão que eu chamo de... que eu chamo não, que é chamada de Live Server, né? Tu pode baixar ela aqui, ó. Só clicar nesses quadradinhos aqui, tá? E procurar por Live Server. Ela basicamente vai criar um servidor embutido onde ele vai executar o HTML de uma forma mais profissional, digamos assim, tá? E tu, para instalar ela, basicamente, tu vai ter que clicar nela aqui, né? Tu vai achar Live Server, esse ícone aqui roxo, e clicar em Install. Pronto, tá tudo certo já. O que ela nos dá? Bom, vindo aqui no HTML, botão direito, a gente pode abrir com o Live Server, que é o que a gente quer. Então, ele vai abrir no navegador esse meu HTML. E tá aqui. O meu HTML tá aberto no navegador, beleza? Bom, o que acontece agora? Se eu digitar qualquer HTML aqui, salvar, ele vai automaticamente aparecer lá. Ó. E a gente pode também ver aqui, ó, inspecionar elementos, né? Com o botão direito, inspecionar. Que o meu JavaScript está linkado. Tá? Então, qualquer ação que eu fizer no JavaScript vai ser refletida aqui. Bom, só que o JavaScript, ele não executa diretamente nessa página, tá? Ele vai executar por baixo dos panos. A não ser que a gente interagse com o HTML. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai utilizar uma instrução chamada console.log, aqui no arquivo, tá? Vou botar assim, ó. Olá, mundo JavaScript. O que eu fiz aqui? Bom, eu criei uma linha de código, tá? Com um objeto chamado console. A gente vai ver a orientação com objetos ainda, tá? Mas, basicamente, é um cara que ele vai ter vários métodos, várias funções e uma delas é a log, tá? O que que faz isso aqui? Ela conversa com o navegador. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma aba escrita console no inspecionar elementos? É exatamente lá que vai haver a conversa. Então, clicando aqui, a gente consegue, em message, ver que o que eu digitei tá aparecendo aqui, certo? Então, automaticamente, eu já estou executando JavaScript. Tu criou a tua primeira linha de código JavaScript e foi executado o navegador. Bom, é um longo processo até chegar aqui, né? Não é das formas mais simples que a gente tem, né? De executar uma linguagem, né? Por exemplo, quem trabalha com Python consegue executar direto no terminal e tal. Mas, é a forma convencional de executar JavaScript, né? Esse é o fluxo que tu vai ver no teu dia a dia, tá? Então, assim, né? A gente configurou todo o nosso setup. A gente configurou tudo o que a gente precisa pra poder fazer todo esse curso aqui. Mais nada precisa ser instalado, beleza? Mas, quero mostrar pra vocês aqui que no VS Code, a gente tem a opção aqui de rodar o código. O botão direito, Run Code. Isso vai fazer com que o código rode aqui. Então, é uma forma que a gente tem também de rodar o código e não precisar ir lá no navegador sempre que eu mudar algo. Por exemplo, eu adicionei um 2 aqui, ó. Eu vou ter que ir lá pra ver. Então, vai ficar um alt tab meio chato. Então, nas aulas, eu vou seguir aqui com o Run Code, né? Enquanto a gente não lida com o navegador. Mas, tu pode seguir no método que for melhor pra ti. Beleza? Bom, galera. É isso que eu queria fazer na primeira aula. Nivelar todo mundo, né? Mostrar como é que a gente pode instalar, né? Uma ferramenta pra poder programar JavaScript. Também executar esse código lá no navegador. Beleza? Agora, a gente tem todas as ferramentas necessárias pra poder aprender a linguagem. Que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Beleza? Galera, fazendo aqui uma pequena inserção no vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês aonde conseguir os arquivos de cada uma das aulas. Então, eu tô gravando aqui esse curso em várias sessões. Até o momento, eu tenho o 1 e o 2, né? O módulo 1 e 2 prontos, tá? E vocês vão acessar esse link. Eu vou deixar aqui na descrição também. Por exemplo, a gente tá vendo a sessão de fundamentos. E vocês vão procurar a aula que vocês estão, né? Por exemplo, loops, operadores. Aí, vão clicar aqui. E já vão ter acesso a todo o código que tá sendo lecionado na aula. Beleza? Outra coisa. Clicando aqui em code, download zip. Vocês conseguem tá baixando todo o código pra máquina de vocês. Então, não precisa nem ficar olhando aqui no GitHub, tá? E também, claro, né? Me segue lá no GitHub e dá um start aí no repositório. Que ajuda bastante também a gente divulgar aqui pela essa rede, tá? Então, bora seguir o curso. Então, se tu quer se adiantar, tu quer já ir pro próximo nível, tu quer aprender mais sobre JavaScript, eu vou deixar aqui embaixo também duas coisas. O meu curso de JavaScript completo, beleza? Inclusive, tá em promoção. Então, tu pode acessar lá e já tá fazendo todo o curso, né? Lembrando, é um curso que vai ser super, muito mais completo que esse. Porque aqui eu exploro cada cantinho do JavaScript mesmo e faço vários projetos e exercícios, tá? Então, o curso pago, né? Onde tu vai receber certificado, suporte. Então, ele tem o seu valor agregado, né? Aqui no YouTube a gente vai fazer um curso bem completo também. Só que você tem que entender a diferença de eu poder estar trabalhando na minha plataforma, eu poder estar entregando essas atividades interativas com vocês, acompanhando o aprendizado de vocês. Então, é um pouco diferente, né? estando lá no nosso curso de JavaScript na plataforma da Áudio Cuadar, beleza? E é opcional também, tu vai conseguir aprender muito bem JavaScript aqui, tá? Tô te dando a ferramenta extra. E além disso, eu vou deixar também o meu e-book, tá? Lá na Amazon, pra quem tem Kindle, quiser também aprender em paralelo com esse curso aqui, tá? Vou deixar esses dois links na descrição pra tu poder aí acelerar o teu aprendizado, beleza? Só que eu falei, o curso aqui tá bem completo, que tu vai conseguir aprender muito sobre JavaScript. Então, galera, primeiro passo dado, eu espero que vocês tenham curtido. As aulas sempre vão ser bem nessa pegada, muita prática, explicando a teoria também, mas executando muito o código, pra que tu possa realmente aprender JavaScript. Então, não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, faz esse compromisso comigo, pra poder estar recebendo a notificação dos próximos vídeos, nas próximas aulas, já ativa as notificações do canal também, isso é importante. Se tu quer ajudar a gente mais ainda, considera se tornar membro aqui do canal, pra poder fazer parte aí dessa família da hora de codar e tá incentivando a gente aí a produzir mais conteúdo e com mais qualidade ainda, beleza? Então, por hoje é isso. Fico aguardando vocês na próxima aula, pra gente poder praticar mais JS juntos. Espero vocês lá.